Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de física ou matemática, dessa vez fazendo uma questão totalmente avulsa, que amigos pedem, no caso, particularmente, meu irmão pediu para fazer a questão. E se você também tiver questões avulsas para fazer, manda aí, se são bem recebidos. Pode mandar para o meu e-mail, noronha.remo.gmail.com, que a gente tem um prazer aqui de desenvolver no canal, né? Se por acaso tiver uma imagem legal, ajuda, né? Então, está aí essa questão que a gente vai resolver da seguinte forma. Após a realização de uma dinâmica de uma determinada escola, a pontuação de cinco equipes participantes é apresentada na seguinte tabela. Azul levou 60 pontos, amarela 40, verde 20, vermelha 12, laranja 10. Conforme a orientação da diretora da escola, as equipes com mais de 18 pontos serão declaradas, receberão prêmios. Há um total de 12 prêmios, que devem ser distribuídos entre as equipes campeãs, de forma proporcional ao número de pontos que elas obtiveram nessa dinâmica. De quantas maneiras diferentes os prêmios podem ser distribuídos entre as equipes campeãs? Bem, primeiro quem fez mais do que 20 pontos é a equipe azul, amarela e verde. E se a gente vai distribuir proporcionalmente, fica fácil, basta dividir por 10. 6 prêmios para azul, 4 prêmios para amarela, vou botar aqui laranja, né? Para não ficar, para você conseguir enxergar. E 2 prêmios para verde, né? Então, 6 e 4, 10 com 2, 12. Ficou bonitinho aí para você distribuir. Agora, deixa de ser uma questão de simples razão e proporção, para ser uma questão de probabilidade. E probabilidade a gente tem que tomar alguns cuidados. Bem, vamos ver o que a equipe azul vai levar. Vai levar 1, 2, 3, 4, 5, 6 prêmios. Show de bola? Então, vai até a letra F. Esses prêmios vão para azul. Então, olha só. O que vai acontecer com azul? Azul tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos aí para preencher. Legal? Como eu posso escolher qualquer prêmio, eu posso escolher 12 dos prêmios para ocupar um espacinho aí para poder oferecer para a equipe azul. Não tenho mais 12 prêmios para o segundo espaço, porque já gastei 1, passa a ter 11, depois passa a ter 10, depois passa a ter 9, depois passa a ter 8, depois passa a ter 7 prêmios. Agora, repara o seguinte. Quem ficou para azul é A, B, C, D, E, F. Mas, repara que B, A, C, D, E, F dá no mesmo. Então, eu tenho que dividir pelo número de anagramas que eu posso fazer com isso aqui. Porque, por exemplo, C, A, B, D, E, F também dá no mesmo. Quantos anagramas a gente pode fazer? Nos anagramas, eu vou ter 6 espaços e agora eu já tenho 6 letras determinadas. Para o primeiro espaço, 6. Para o segundo, 5. Terceiro, 4. 3, 2, 1. Legal? Então, isso aí é o que a equipe azul está levando. Da equipe amarela, eu vou colocar aqui laranja, eu vou ter mais 4 espaços. 1, 2, 3, 4 espaços. Legal? E nesses 4 espaços, eu poderia ficar, por exemplo, aqui com G, H, I, J. Quantas letras eu tenho que sobrar? Sobraram 6 letras. Então, eu tenho 6 para colocar nesse espaço aqui. 5 aqui, 4 aqui, 3 aqui. Só que uma vez que eu tenho essas 4 letras, pela mesma lógica, o que a gente pode ter? G, H, G, I, J também servem. Então, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Legal? A ordem dos tratores não influenciando, eu vou ter que dividir pelo número de anagramas que eu posso fazer aqui. No primeiro espaço, 4 letras, 3, 2 e 1. Já para a equipe verde, não é isso? Deixa eu ver a cor certinha. Verde? Eu vou ter 2 espaços. E vou ter 2 letras para colocar aqui. 2 e 1. Mas, tanto faz eu colocar K e L, como L e K, que dá no mesmo, porque eu tenho que dividir pela ordem dos anagramas. No final das contas, eu vou ter que multiplicar. Vou até botar uma cor diferente. Vou fazer aqui em vermelho, ó. Eu tenho que multiplicar o que eu tenho de probabilidade aqui para azul, pelo que eu tenho do amarelo, pelo que eu tenho lá na laranja. Quando é que eu sei que eu tenho que multiplicar? O princípio é multiplicativo, você usa quando você quer uma coisa e outra. Então, repara o seguinte, tá? Você tem 2 jogos aí para o seu time. Pode perder, ganhar ou empatar. E essas contas eu canto de fazer, até porque eu torço mal, né? Então, você quer 2 vitórias. A chance de uma vitória é 1 terço, a chance de outra vitória é 1 terço. Se você quer que ganhe um jogo, é outro. Então, você multiplica. Agora, se fosse, por exemplo, não dentro de um jogo, o que te interessa? Te interessa a vitória ou o empate. Então, a tua chance é de 2 terços. Então, 1 terço para uma vitória, 1 terço para um empate, só perder não interessa. Então, você usa ou, né? Quando você usa ou, você usa o princípio aditivo. O resto, pessoal, o resto é conta. Então, conta chatinha, até concordo. Esse 1 vai embora com esse 1, 2 com 2. Os 1s vão embora. Quem mais pode ir embora aí? Vamos ver aqui. Vamos mudar a cor para você ver quem pode ir embora sem grande trauma. Enxergou o 12 aqui, ó. Vou embora o 12. Não, vou mandar o 12 embora com o 4 e o 3. Para poder mandar embora o 10 com o 2 e o 5. Tá? Dá para mandar embora também, ó. Vou cortar aqui, ó. 4, 3, 2. Não, 4 e 3 só. 4 e 3 aqui. É nessas que a gente erra. Então, quem ficou? Vou parar os cortes por aqui para não embolar muito. Ficou 11 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Ah, o 6 também pode ir embora. Vamos mandar o 6 embora com o preto mesmo. Vezes 5. Tudo isso dividido por 2. Então, vai ficar 4 vezes 5, ó. 4 vezes 5, 20. Então, 4 vezes 5, 20. Vou fazer esses aqui. 7 vezes 9, 63, vezes 11. Bem, 63 vezes 20, vai dar 6. 1.260 vezes 11. Multiplicar por 11. Repete o primeiro. Esse mais esse, 6. Esse mais esse, 8. Esse mais esse, 3. Esse mais... Epa, não tem mais nenhum. Então, dá 13.860 formas de você fazer isso. Se você não gosta da minha forma de multiplicar, invente a sua. Não tem problema, tá? Você pode fazer 1.260 vezes 11. E fazer a conta da forma tradicional que você deve achar o mesmíssimo resultado, tá? Então, 13.860. Está na letra D de drosófila, melunogaster, a mosquinha da banana, e não se fala mais nisso. Bem, é isso. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia. Pedindo pra você deixar um like aí pra fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos, se você gosta do trabalho, com os inimigos, se você não gosta tanto assim. Drive na descrição do canal, com um montão de recursos pra te ajudar. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço. E no mais, aquele gigante, aquele abraço.